Retorno-Passo Sub-Ministro do Ensino Superior Ciência e Cultura, Labele-Politiza-Setor Educação. Há fãn-se-mupô-se no da Retorno-Pas Superior Tinan Lima, adormando Amaral-Hateten, Educação no da Setor Ida-NB Importante e a Nação União, também contribui para o desenvolvimento da Nação União, não é precisa e marrota na contribuição do governo. Não é adormando o Sub-Ministro do Ensino Superior Ciência e Cultura, José Honorio Jerónimo, atu-labele-Politiza-Setor Educação durante o seu mandato. Mas que nome é o Partido Politico. Universidade da PAS é um parceiro estratégico do Ministério do Ensino Superior Ciência e Cultura. Ame se apoia a política tomada do Sr. Ministro-Nia, não, ame se assegura a política tomada do Sr. Ministro-Nia, e não no governo. Então, ame môs recomenda-se ao excelência do Sr. Ministro. e a gente vai trabalhando no Rio. Primeiro, ame se apagou o uso do Instituto-Nia, e o Diretor, sempre o Departamento, sempre o Departamento. Para asuntos de educação, a gente vai ver o Politico. Para asuntos de educação, a gente vai ver ou gosta ou não gosta. Temor-Leste, Atubahoy, Ito-Toto tem a moto, Sata administra o ensino superior, Hanesan parceiro da Universidade Público Não privado ser de Timor, Ito tem que, e a linha coronel São Miladet, Não apoia mal, para depois, Ito-Toto tem a moto, Ito-Toto é a cara, Ensino superior e a Timor, Moço-Mai, ideal que dan, Maka Ito-Niukunane, Ito-Lavele, Restora e Iha, 2022, E os 35 anos, Ito-Ukunante, E a cara, 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 Adolmando Mos, Critica, ex-ministro ensino superior, Sienso e no cultura, Longinus dos Santos, Tamba considera, durante a mandato, Politiza setor educação. Universidade da Paz, A cara, a cara, Ministro ensino superior, Sienso e no cultura, A cara, 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 a cara O senhor da Costa, Romulo Neves, GMN.